Oi gente, tudo bem? Meu nome é Wesley Henrique e hoje eu vim aqui para ensinar a vocês a fazer uma crinoline dos anos de 1860. Já deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e eu espero que vocês gostem. Cortei um retângulo de 40 cm de altura e 2,60 m de largura. Cortei um retângulo de 40. Cortei um retângulo de 40. Após virar a faixa do avesso, fiz as marcações das lacunas. Cortei um retângulo de 40. Cortei um retângulo de 40. Cortei um retângulo de 40. Agora vou costurar as faixas para os aros de cima. Cortei um retângulo de 40. Cortei um retângulo de 40. Cortei um retângulo de 40. Substituir o metal boning por um fio de cobre flexível que dará o mesmo resultado. Música 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 Agora vou costurar as fitas de viés na faixa maior. Música Com os aros encapados, coloquei todos nas lacunas e costurei por trás. Música 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 Música